Com o pedido de regime de urgência para apreciação e votação, o governo do Estado entregou na Assembleia Legislativa o projeto de reajuste num índice de 16% do salário mínimo regional para o ano de 2015. Foi atendida a reivindicação dos trabalhadores. O ato começou nesta terça-feira no Palácio Piratini, em reunião do governador Tarso Genro na Casa Civil, com mais de 30 dirigentes de centrais sindicais gaúchas. Então, pela nossa proposta, o piso mínimo regional, faixa 1, fica R$ 1.006,88, faixa 2, R$ 1.030,06, faixa 3, R$ 1.053,42, faixa 4, R$ 1.095,02, faixa 5, R$ 1.276,00. Reajuste, portanto, de 16%. Depois, o projeto do novo mínimo foi encaminhado pelo secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gilmar Sossela. A partir da entrega desse projeto, o governo cumpre aquele seu compromisso que foi já estabelecido desde o início do seu governo, que era a recuperação do salário mínimo regional. Com essa proposta, com esse reajuste de 16%, nós estamos chegando nos patamares de quando a constituição do piso, que representava 28% do salário mínimo nacional. A mais de acréscimo, né? Então, com isso, nós estamos cumprindo a nossa promessa. Nós temos ainda, com hoje, sete sessões, né? Até o final do ano, entendeu? Mas o projeto foi encaminhado em regime de urgência, então tem 30 dias para que a gente possa efetivamente votar ali, porque ele tranca a pauta, né? Então, logicamente, tem essa caminhada aqui dentro da casa. Então, o que vai acontecer? Logicamente, agora vai ter esse debate interno, debate junto com as bancadas, debate junto com as categorias, enfim. Eu espero que a gente possa, como sempre encontramos, a construção e a votação no final.